Dando continuidade aqui para esse novo módulo, eu vou modelar as mãos com você. Nesse momento aqui do braço, eu começo definindo sempre a mão para depois dar continuidade e definir o braço na sequência. É importante que nesse momento você dê uma pausa agora nesse vídeo e vá lá na aula teórica sobre as mãos, porque tem muitas explicações que vão ser necessárias para você ter um resultado bacana aqui na modelagem da mão. A primeira coisa que eu faço, então, é blocar ela, né, apesar dela estar um pouquinho blocada aqui, eu ainda quero colocar um pouquinho mais de massa para me dar liberdade de tirar a quantidade que eu precisar na hora de fazer o formato da minha mão. A blocagem, então, ela acontece em três etapas. A primeira, como a gente já fez aqui um pedacinho, a gente bloca a palma da mão, né, que aqui eu estou representando por essa quantidade de massa que já está aí. A segunda etapa que eu vou blocar é o que vai representar os dedos. Então, eu pego aqui uma minhoquinha, dou uma moldada nela aqui para ela ficar na extensão aqui da minha mão e vou juntar. A terceira etapa, então, é o dedão, que aí eu posiciono ele aqui. Agora eu pego aqui o meu guia de medida aqui do corpo dela e vou mapear esses pontos aqui, ó. Eu vou ver direitinho o tamanho do braço, vou conferir e vou marcar para me ajudar a me guiar aqui na hora de fazer a minha mão. Então, eu encontro aqui. Certo. Encontrando essas medidas, eu consigo identificar aonde começa a minha mão, que é aqui, ó. Esse é o ponto onde começa a minha mão. Então, agora que eu encontrei aqui a base, né, da onde começa a minha mão, onde eu sei que começa aqui a palma da minha mão, eu vou, eu quero, eu preciso saber o tamanho da minha mão por completo. Então, eu vou ver aqui mais ou menos quanto que eu tenho. Eu tenho 3 centímetros, eu quero deixar ela um pouquinho menor. Então, eu vou fazer aqui uma mão de 2 centímetros e meio. Aí você pode estar se perguntando, tá, se é por que que você não vai seguir a proporção do corpo inteiro? Como eu estou fazendo uma caricatura, eu posso brincar um pouco com essas proporções, né. E eu gosto, né, dentro do meu estilo, eu gosto de deixar tanto a cabeça, os pés e as mãos maiores. Então, eu não necessariamente preciso seguir a proporção do corpo, né. Eu posso brincar aí com essas medidas. E pra começar, você pode seguir aqui o meu exemplo e depois encontrar a proporção que você acha mais legal pra representar o seu estilo. Então, aqui a nossa mão vai ter 2 centímetros e meio. Posso até cortar ela aqui. Então, eu tenho que entender que eu tenho aqui a medida, né, da minha mão, 2 centímetros e meio, como a gente viu. E se eu traço aqui um ponto médio, ou seja, eu divido ela por 2, aqui mais ou menos em 1,25. Eu identifico a palma da minha mão e a área dos dedos, né, a distância aqui dos dedos pra palma da mão. Então, isso já vai me dar mais pistas aí pra eu modelar a minha mão. Agora, um passo importante que sempre me ajuda é seguir essa imagem que eu tô colocando pra você agora. Essa imagem me ajuda a enxergar a mão de uma forma tridimensional. Ou seja, ela vai além do que a gente vê no livro ou numa imagem no computador, né, que geralmente é bidimensional. Então, isso já me ajuda como uma base na hora de modelar. Então, seguindo aí essa foto, que também tem lá na pasta de referências desse módulo, eu vou cortando aqui esses planos. Dentro das medidas que eu tenho aqui, né, aqui eu já vou começando a formar um esboço mais próximo da minha mão. Então, aproveito aqui pra marcar os limites que eu já encontrei. Nessa hora, então, de você cortar esse primeiro formato da mão, tem dois pontos importantes que você tem que prestar atenção. Aqui, ó, tá reta a minha mão, se você ver, né, ele tá com um plano só aqui. Tem um corte bastante importante aqui nessa etapa, que é meio que você fazer uma casinha aqui, tipo um telhadinho de uma casa. Ou, pelo menos, tirar aqui essas arestas aqui, ó, do cantinho. Você vê como ele deu uma curvatura aqui pra minha mão, não deixou ela retona? Aqui nas aulas, eu vou te ensinar separadamente o braço da mão, mas quando você estiver modelando, é muito importante ter essa harmonia, né, entre um e outro. Você vai ver que em muitos momentos que a gente estiver modelando a mão aqui, a gente vai entrar um pouquinho aqui no antebraço, pelo menos, porque isso ajuda muito a deixar certinho a anatomia, né, aqui da nossa mão. Aqui, bem no limite, né, da mão e do braço, tem um ossinho aqui, ó. Eu deixo só ele marcadinho aqui, é o máximo que eu preciso ter ele visualizado agora, que é esse ossinho aqui, ó. Eu vou mostrar ele em imagem pra você. Deixa só ele marcadinho aí, que já vai te ajudar. Aqui é a parte interna, né, da minha mão, e eu quero só te alertar pra não deixar ela muito grossa aqui por dentro também. Com delicadeza você corta aqui um pouquinho. Agora, o próximo passo vai ser a gente encontrar os dedos, né, a gente separar aqui os dedos. Então, eu vou marcar aqui, como eu perdi a marcação, eu vou marcar de novo aqui. E aí, eu vou mostrar essa imagem agora pra você, que é da palma da mão, né. Você vê que aqui, eu já tô até começando a curvar ela um pouquinho. É baseada nessa imagem que eu vou começar a dividir os meus dedos. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesse canto aqui pra marcar um pouquinho o meu dedão, mas é só uma marcação. E aqui na divisão entre a palma da mão e os dedos, eu faço uma curvinha, ela não é reta como tava marcada antes. Você vê que ela sobe aqui, ela faz uma curvinha. Então, eu sigo essa curvinha aqui.